Não sei que língua falava Não sei em que mar navega Sei que foi e não voltou Sei que esta dor não sossega Diz onde te perdes para te ir lá buscar Meus olhos tão verdes de olhar para o mar Sou o barco ao sabor das ondas perdidas Achei o amor mas perdi a vida Diz onde te perdes para te ir lá buscar Meus olhos tão verdes de olharem para o mar Sou o barco ao sabor das ondas perdidas Achei o amor mas perdi a vida Achei o amor mas perdi a vida Diz onde te perdes para te ir lá buscar Diz onde te perdes para te ir lá buscar Sou o barco ao sabor das ondas perdidas Achei o amor mas perdi a vida Achei o amor mas perdi a vida Achei o amor mas perdi a vida